É isso mesmo pessoal, hoje um dia bastante especial para as crianças aqui do bairro Alphapark Uma ação realizada pela Polícia Militar, com a parceria de empresários e da população Resultou na entrega de brinquedos para essa população que é bastante carente aqui no município de Cacoal O trabalho foi importante, mas acho que a gente não pode dizer que ele foi árduo Porque ele foi prazeroso e houve um engajamento social muito grande Por parte dos empresários e das pessoas que vão até os pontos de doações e colocam seus presentes Outros que fazem doações num vulto até maior Então graças a essas pessoas com esse espírito solidário É que a Polícia Militar praticamente coordena esse trabalho de tirar esse presente da mão ali De quem tem condições de fazer uma doação e trazer até uma comunidade como essa Que vai fazer a alegria dessa garotada aí nesse período importante O importante estudo é justamente a aproximação da polícia com essa comunidade Que também é mais distante, mais desassistida do poder público E trazer isso realmente traz uma aproximação Ao longo de todo ano a Polícia Militar sempre está junto às comunidades Seja nos momentos mais difíceis, seja nos momentos como este Então esse é o sentido do policiamento comunitário Que muitas vezes eu falo, eu abordo Que é você se fazer presente na vida das pessoas da comunidade Então este é um momento importante, é bonito Mas ele é mais um dos momentos que a polícia traz ao longo do ano Além dessa ação ser realizada aqui dentro do município de Cacoal Também será realizada também no distrito de Riozinho a partir dessa ação É, nós priorizamos dois locais, um aqui dentro da cidade de Cacoal E outro ali, como sempre, dando atenção especial ao distrito do Riozinho Dado ao número de garotos que tem lá, né? E das condições financeiras da população lá Então são dois locais que serão assistidos com essa campanha da Polícia Militar Mas a gente sabe que existem muitas outras entidades que estão desenvolvendo campanhas também Que vão priorizar outros lugares que talvez a polícia não esteja atentando neste momento Nada melhor do que ver o sorriso dessas crianças estampadas no rosto Ah, é a nossa recompensa, nossa gratificação, não só nossa, mas de toda a população As pessoas que estão assistindo essa matéria também se sentem, assim, alcançadas, né? Com esse espírito de solidariedade E de poder fazer feliz uma criança, que eu acho que é o sentido da vida Felipe, hoje, você sendo contemplado com um dos brinquedos, o que você ganhou aí nessa brincadeira? Ganhou uma bola aqui, ó, muito legal E aí, você tá feliz? Tô, eu agradeço a Polícia Militar, eu sou muito legal, eles continuam assim pra sempre E você, joga bola, o que você faz? Ah, eu jogo, né, mas só que já faz tempo que eu não jogo, mas esse brinquedo aqui é legal Ô, Jennifer, você ganhou essa bicicletinha, você vai se divertir bastante agora? Tô Você tá feliz? Tô Você sonhava em ganhar uma bicicletinha? Aham E agora você vai tocar o terror na rua? Tô E agora você vai tocar o terror na rua? Tô E agora você vai tocar o terror na rua? Tô E agora você vai tocar o terror na rua? É E agora você vai tocar o terror na rua? E agora você vai tocar o terror na rua? Então, vai ficar feliz? Obrigado.